Super Minas com vocês, junto a gente faz mais Tá na hora de você conhecer o nosso time de vendedores e contemplados dessa semana, olha aí Eu sou a Edna Leão de Varginha, eu me ganhei mil reais no Girandres, vem pra Matinho Isso, vem pra Matinho que aqui é pé quente Eu sou a Edna Leão de Varginha, eu vendi mais um título premiado, já são 21 Vem comprar comigo, Edna Leão, Avenida Rio Branco em frente a Natos Farmas Eu sou a Edna Leão de Varginha, ganhei pela segunda vez o Giro da Sorte, comprei aqui na hora do lanche É, mesmo que ele na hora do lanche, vem comprar com a Matinho Eu sou a Rosana, sorriso da sorte de Machado E essa semana de novo saiu mais um Giraminas comigo, inteirando 41 ganhadores E eu aguardo vocês aqui na loteria da rodoviária de Machado Eu sou o Alexandre de Campo Bela, essa semana eu vendi o Giraminas, vem adquirir comigo Eu sou o Pequente, aqui em Achica, número 58 Mais dois ganhadores do Super Minas aqui na loja Jani Merlene Com isso já são 493 ganhadores na loja da Jani Merlene Venha você também! Meu nome é Claudio, sou aqui de Três Pontos Adquiri o título de capitalização aqui na barraquinha do Menino da Sorte E fui contemplado com mil reais Eu sou a Dulce Mara, aqui de Santa Rita do Sapucaí Eu fico ao lado do Alvorada, já vendi sete prêmios Essa semana saiu mais um comigo Essa semana já vendi mais uma premiada, já são dois ganhadores comigo Sou a Jaqueline daqui do Ponto do Coçadão 18 Fico aqui de segunda a sábado Alô Sul de Minas, tivemos mais dois contemplados na última semana com a equipe da Sorte Totalizando 331 ganhadores Foi um de forma online e um de forma física Quer comprar com a gente online? Só chamar no WhatsApp Eu sou Luiz Gonzaga Júnior Mais uma contemplada comigo no último domingo no programa Super Minas É a amiga Gislene, aqui na Bela Congonhão Eu sou a Rita de Muzaninho Essa semana saiu mais um prêmio comigo no Giraminas Eu sou o João de Nova Resenha Esse é o 10º 3º prêmio que saiu comigo E essa semana nós premiamos o Giraminas Vem comprar comigo, aqui até quem? Eu sou a Luciane de Pós-Undicados Essa semana teve dois contemplados aqui comigo no supermercado Arco-Íris Sou Pedro aqui de Pós-Undicados É a segunda semana que sai aqui comigo a premiada Vem comprar comigo aqui na farmácia da Vanessa Oi, eu sou a Laird aqui de Pós-Undicados Essa semana saiu R$ 1.000 por caminho Venham garantir o seu certificado também Aqui que é que é o Super Pai Eu sou contemplado aqui comigo Espero que as pessoas também venham aqui comprar comigo Aqui na esquina da torta Aqui o pé quente, o pai e filho José Valter e Janaína Estou muito feliz por ser contemplado em Super Minas Esse final de semana Valeu Super Minas Vai ficar de fora da nossa corrente do bem? Vem! Vem pro Super Minas! Super Minas! Vem mudar de vida! É nesse domingo, hein?